Muito bem, vamos avançar aqui então ao outro ponto que é justamente o dia D do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE. Isso, Rafael, é um marco importante, o julgamento já começou, já tem quase meia hora, começou com a leitura do relatório por parte do ministro corredidor Benedito Gonçalves, que ele também é um relator desse processo. Esse processo é uma ação de investigação judicial eleitoral contra o ex-presidente Bolsonaro, especificamente sobre aquela reunião que ele fez com embaixadores, fazendo uma série de ataques ao sistema eleitoral, à garantia das urnas. E aí isso foi transmitido pela TV Brasil, isso fez uma extensa cobertura da mídia e foi fortemente circulado, votou para circular pelas redes sociais, o poder de comunicação na internet, que o ex-presidente Bolsonaro tinha. Então, é um contexto que complica bastante a vida política do presidente Bolsonaro. Esse julgamento, ele vai ter uns critérios que são do âmbito jurídico, do funcionamento da justiça eleitoral, mas é claro que ele vai ter também a sua retenção política assim que ele terminar, mas ele já começa neste momento, porque ele tem uma grande audiência, tem um público do presidente Bolsonaro que se importa menos com a técnica e vai mais por esse lado emocional, pelas coisas que ele vai lançar durante o julgamento, porque ele está ativo nas redes sociais. E é possível, tal qual a gente viu depois do resultado da eleição, depois da posse do presidente Lula, que um público que seja mais fanático em relação ao presidente Bolsonaro, inclusive, é que em Manaus, inclusive alguns que nos ouvem, haja prantos e ranger de dentes, né? Mas isso, eu penso que não vai alterar a expectativa para esse julgamento. Esse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, ele reservou um grande foco de atenção, porque todos os outros processos não estão em pauta hoje, amanhã e depois, estão três dias reservados só para esse processo. Como eu disse, ele inicia com a leitura do relatório. Na sequência, o Tribunal Superior Eleitoral abre para as sustentações orais, os advogados de todos os lados, tanto da acusação quanto da defesa. São muitos os advogados, nomes de peso, nomes famosos dentro da Justiça Eleitoral. E depois, a manifestação do Ministério Público Federal, Ministério Público Eleitoral, no caso, né? E na sequência, deveria vir o voto, mas sim o voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. O que ele está fazendo é relatando tudo o que aconteceu durante a investigação. Ele acabou de iniciar todo esse processo. Ele é alguém, segundo os juristas que eu ouvi, que lê e fala de uma forma muito pausada. E pelo número de advogados também que vão se manifestar, algumas pessoas têm dúvida que ele ainda consegue fazer o voto hoje. Mas se conseguir, a expectativa é que apenas o voto dele esteja ali do hoje. Então, os demais votos ou a expectativa de pedido de vista, como o próprio presidente Bolsonaro já falou, né? Em relação a uma entrevista, isso deve acontecer no dia seguinte, amanhã. Então, essas apurações que a gente tem aí de bastidores de quem acompanha o julgamento da Justiça Eleitoral. Agora, tem mais um dado aí que é interessante em relação a essa questão, que vem de 2021. A gente teve um julgamento em 2021 da cassação do mandato de um deputado estadual do Paraná. Estou até buscando aqui, eu guardei o nome dele. Mas, enfim, o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou com um placar de 6 a 1. Quer dizer, a maioria dos membros do Tribunal Superior foi favorável a essa cassação daquele deputado estadual, porque ele fez divulgações de fraude na urna eletrônica, disse que as pessoas tentavam apertar o 17 e acabava aparecendo o 13. Aquilo ali era um problema do próprio eleitor. O Tribunal Superior Eleitor conseguiu controlar isso. E aquele material utilizado por aquele deputado estadual acabou virando uma ação judicial que no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná foi dito como insuficiente para a cassação do mandato dele. Quando houve recurso por parte do Ministério Público Eleitoral, chegou ao TSE, o TSE, por maioria, por grande maioria, resolveu cassar. Então, veja, o potencial de um deputado estadual é muito menor de um presidente da República, que levanta irregularidades e mentiras a respeito das urnas, que virá um presidente da República, que usa a estrutura da presidência e chama embaixadores de outros países com o uso da TV pública para fazer essa divulgação. Então, o problema do Bolsonaro é muito grande. Inclusive, sobre a cassação desse deputado, eu estava ouvindo agora o início do julgamento do FSE, o ministro Benedito Gonçalves fez isso a notílio também. Muito bem. Está aí, então, mais detalhes, mais informações. É claro que também acompanharemos esse julgamento do ex-presidente Bolsonaro, e não só na programação local, mas com certeza, e, óbvio, na programação da Rede Band News FM. Isso também vai ser destaque com muita informação para os nossos ouvintes. Rosene Carvalho, mais alguma coisa? ou se definir por hoje? Por hoje, acho que já foi demais. Então, traremos mais informações ao longo da nossa programação. Espaço sempre aberto, claro, quando tiver novidade, tiver informação, para você entrar conosco aqui e trazer esclarecimentos, informação e a análise criteriosa para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também. Até a próxima. Até a próxima.